Tem uma boa notícia para quem não conseguiu se matricular online no Catec, as vagas seguem abertas para inscrições presencialmente nas escolas estaduais, o Filipe Kroich traz detalhes. Oi Filipe. Isso mesmo, viu Polito, boa tarde para você, para todos que nos acompanham, você então pai, o responsável de um estudante que está cursando então o ensino médio aqui em Santa Catarina, na rede estadual de ensino, pode fazer essa matrícula dele em um dos cursos técnicos do Catec, o catarinense técnico. O objetivo é promover essa capacitação desses adolescentes para que quando terminem o ensino médio, tenham também um curso técnico ali junto no diploma e assim, é claro, facilitar o acesso às vagas de emprego. Então, aquelas vagas que não foram preenchidas agora estão novamente abertas. Se você tem interesse e o seu filho também quer participar de um desses cursos, é só procurar a secretaria da escola em que ele estuda e se informar quais são os cursos que estão à disposição lá. Os cursos do Catec, eles ficam à disposição dependendo da região, dependendo de como que se desenvolve a economia naquela região. Então, você vai lá, vê quais são os cursos que tem à disposição e pode fazer a matrícula do seu filho. As matrículas já estão abertas e os cursos devem começar a partir do dia 29 de julho, agora, no segundo semestre de 2024. São vários os cursos e alguns deles, administração, logística, contabilidade, comércio, comércio exterior, qualidade, recursos humanos, marketing, vendas e também transações imobiliárias. Para você poder fazer esse cadastro, você tem que levar todos os documentos pessoais do seu filho e também os seus, como o pai ou responsável dessa criança. Tem que levar também o boletim, o atestado de frequência, o comprovante de vacinação e também o histórico escolar original e uma cópia nos últimos 30 dias. Assim, você vai conseguir fazer a matrícula. Para tirar todas as dúvidas e pegar toda essa lista de documentos, é só acessar o site que está na sua tela, que é catec.sede, de Secretaria de Estado da Educação, .sc.gov.br. catec.sede.sc.gov.br e aí é só fazer a matrícula e começar a estudar ainda nesse mês. Polito. Obrigado, Felipe.